Nossa, ficou uma vaca agora, cara. Ixi! Sai daí ficar notinha aqui ali. Zé! Sai daí, sai daí pra ela passar. Deixa a banhada passar. Caralho! Achei que ela é vacanada. Cheio de cabritinha. É, atrás do pai e da mãe. Criar! Ai! Pô, é só brincar, não. É só cozinhar, cara. Criar! 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 Bom, estamos aqui, quase tudo pronto para a nossa gravação, aquecimentos. O Sank, esse ano também. O Bill ali, mandando brasa. Ei, Bill. Tudo certo? Preparando o som aqui para rolar logo mais. Logo menos é nóis, né? Isso aí. Aí, ó. Enquanto isso, o Biu tem que ficar aguentando aí, ó. Coitado do Bill. É isso, Bill. E essa questão, ó. Pai, Jânio.